Deixa eu começar a gravar também, que aí, para quem não conseguir pegar tudo, ou chegar um pouquinho mais à frente, ou tiver que sair um pouco antes, vocês conseguem assistir, eu subo lá na plataforma de vocês. Quem está na Hotmart, eu subo na Hotmart, quem está na E2, vou subir na E2, entre hoje e amanhã, tá bom? Então, vamos lá, vou falar alguns nomes, vamos ver se a galera está na área. Se não estiver, vou passando para novos nomes aí. Mariana de Cássia Ribeiro de Oliveira, Mariana está na área, deixa eu catar aqui o nome para ver, Mariana, se tiver, dá um oi, Mariana, pode abrir o seu microfone, que tem algumas... Não, Mariana não estou vendo, estou vendo Maria, Mara, então Mariana, por enquanto, não está na área. Lídia, Lídia, Maria do Carmo de Santos está na área, já vi ali o rostinho dela. Então, Lídia, vamos começar contigo, como que funciona? Traz para mim, de forma bem objetiva, vou cronometrar aqui para não passar de dois, três minutinhos, tá? O seu caso, e como que eu posso ser fator de soma para ti, como que eu posso te ajudar aqui hoje ao vivo. Boa noite para todo mundo, é um prazer estar aqui com vocês, tá? Prazer é nosso. E é a primeira vez que eu entro, assim, em público para falar, né? Então, eu vou ser bem sucinta, tá? Eu quero trabalhar com a terceira idade, tá? Hábitos saudáveis após 50, 60, 70 anos, tá? Porque eu estou inserida nisso aí, tá? E eu tenho a minha vida bem, assim, agitada, não digo, é bem, assim... Ativa. O ritmo que eu faço, trabalho, estudo, tenho aula de inglês, entendeu? Eu tenho um ritmo, assim, bom com uma pessoa de 50, 60 anos, sabe? Então, eu gostaria de passar isso para outras mulheres que estão, assim, dentro de casa, ociosas, ou não têm objetivo, não têm uma perspectiva de vida, acham que depois dos 50, dos 60 anos já caiu a ficha e não dá mais para... Porque antigamente a gente tinha uma vida, quer dizer, na época dos meus pais, até os 42, 45 anos, né? As mulheres, os homens, eu não sei, tinham uma vida bem limitada, né? Então, agora, com o futuro mais, assim, tecnológico, os remédios, tudo, exercício físico, isso tudo influi para uma vida longeva. Então, eu acho que seria esse o canal, mas, assim, eu só tenho isso aí para entregar, mas eu não sei como fluir isso aí. Quer dizer, eu já tenho um e-book que eu consegui fazer, mas, assim, eu não sei métodos. Eu não tenho métodos. Perfeito. Então, hoje, se eu te ajudar a te dar um direcionamento para você pegar essa ideia e ter uma clareza de como envelopar para entregar isso para outra pessoa, você vai sair satisfeita. É por aí? Sim. Eu acho que eu preciso praticar também, né? Porque, assim, falar aqui com vocês é uma coisa. Agora, eu fazer uma mentoria, que isso aí, para mim, eu tenho que trabalhar isso em mim. Muito bom. Então, parabéns. Eu acho que é uma ideia maravilhosa. Os 50 são os novos 30, né? Os 70 são os 50. Então, daqui a pouco, a gente está vivendo até os 150 aí. Sim, é hoje, hein? E agora o filme... É, bem assim. Não tem como diminuir isso, né? A gente vai ter cada vez mais... Tem um filme, não sei qual é o nome do filme, que tem as pessoas que têm 100 anos, 120 anos. Eu não sei o nome do filme. Eu assisti, eu não lembro. Só sei que a mulher tinha 100 anos. E ela era uma jovem. Ela parecia que tinha 50 anos. Sim. Você foi lá para as zonas azuis, né? Que são as zonas com maior concentração de centenários, né? Onde o Ikigai nasceu numa dessas zonas, né? É, inclusive... Inclusive o e-book. Eu falei de alguma coisa dos japoneses. Eu falei. Legal. Muito bom. Então, o que eu acho que pode ser um bom caminho para ti, antes de começar? Você falou que já escreveu um e-book, né? Outro e-book. E esse e-book... Só pedindo, galera, quando não estiver falando, se puder deixar no Moodle, ajuda, tá? Esse e-book você estruturou, né? Um passo a passo. Provavelmente tem lá, né? Sim, sim. Tudo. Tudo estrutura a gente. Uma organização, capítulos, subcapítulos. Então, um método inicial, você já meio que tem na cabeça, porque você já foi capaz de trazer isso para um e-book, né? Então, quando você está começando e já tem uma ideia de coisas que devem acontecer para levar a pessoa do estado A para o estado B, e ter muita clareza desses dois estados é o que vai te direcionar o envelopamento, né? No início. Então, o que você precisa fazer agora? Você precisa começar a testar isso o mais rápido possível com uma pessoa que você acredita que representa o seu público idealmente, tá? Então, tem na sua cabeça alguns nomes aí de pessoas que você fala? Tem vários. Tem vários. É porque a minha é faixa etária, né? Perfeito. Então, me fala um nome real de uma pessoa. Sua amiga, no caso? Uma pessoa que você acredita que vai usufruir perfeitamente do que você tem para oferecer. Ah, a Lúcia, uma amiga minha. Lúcia. Excelente. Então, tudo que você fizer agora, você vai tirar uma foto da Lúcia, você vai botar do lado do seu computador e você vai fazer tudo pensando na Lúcia, falando com a Lúcia como se fosse uma conversa, de maneira... Ah, avatar. É o seu avatar, a Lúcia. É o seu avatar, entendi. Mulheres de 50 a 70 anos, com uma renda mensal... Não, é a Lúcia. Tudo que você faz com a Lúcia, tá? Porque aí vai ter Marias, Fernandas, Gabrielas, umas com um pouco mais de idade, menos, tal, mas só que quando você direciona todo o seu pensamento, sua comunicação para a Lúcia, você desenvolve algo muito mais visceral e natural, e não fica aquela linguagem marqueteira, sensativa, então você vai falar com a Lúcia. E aí você vai imaginar que a Lúcia hoje está no estado A, que é um estado de problemas, de dores, de dificuldades, de limitações. Talvez a Lúcia esteja um pouco desanimada com a vida, depressiva, sem amor próprio, só gosta de ficar em casa, não tem... Várias amigas são assim. Então eu estou descrevendo um pouquinho, porque eu imagino, você vai descrever muito melhor isso, porque talvez você tenha vivido isso um tempo atrás, e você conseguiu fazer uma série de coisas para chegar onde você está hoje, que é uma vida ativa, que é várias atividades acontecendo ao mesmo tempo, tempo para cuidar de você mesmo, tempo para os amigos, tempo para o relacionamento, tempo para a casa, tempo para a viagem. Então tem vários benefícios e desejos e resultados, que é o estado B. Então você vai ter muita clareza entre o estado A, que é a Lúcia, e o estado B, que é você hoje. E aí o que você tem que fazer com o seu método? A ponte, que é passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5, quantos passos forem, que talvez você já tenha um pouco desenhado esses passos no seu e-book, porque você racionalizou um pouco essa jornada, ou coisas importantes que devem acontecer. E aí você tem hoje o que a gente chama de um método mínimo viável, que é um primeiro mapa, que é um primeiro direcionamento, uma orientação que você precisa testar o mais rápido possível com as Lúcias do mundo, para saber se você consegue realmente ajudar a Lúcia que está no estado A a ir para o estado B. E aí como que é a maneira mais eficaz de você aprender, validar, e saber se esse mapa que você tem na sua cabeça funciona? É através das mentorias, porque você não precisa estar com isso tudo pronto, estruturado. Na mentoria você pode... Tópicos. Podem tópicos, né? Tópicos, são os tópicos macro. Então, o primeiro passo você precisa é ter um momento de diagnóstico para entender onde você está e para onde você quer ir. Depois você precisa é ter clareza das suas paixões, das suas habilidades, é fazer um Ikigai para dar um pouco de norte para a sua vida, porque você talvez até agora tenha vivido o sonho das outras pessoas e esqueceu de olhar para si mesmo e entender o que te alimenta. Eu estou falando assim, o que está vindo na minha cabeça, mas você pode ter o seu método. Então, você vai estruturando passo a passo e vai ser o tema principal daquela conversa. Então, o primeiro encontro você vai falar de diagnóstico e desenhando o futuro ideal. Segunda conversa vai ser sobre o Ikigai. Terceira conversa vai ser sobre os primeiros hábitos que você pode desenvolver, os hábitos básicos. Então, de repente, você vai falar de movimento. A pessoa precisa se movimentar um pouco. Não dá para ficar em casa, parada, sedentária. Então, entender um primeiro tipo de exercício, uma caminhada, uma meditação, um yoga, algo que traga um pouco mais de movimento para a vida. Depois você vai falar de alimentação. E aí você vai... Então, o meu e-book justamente fala sobre isso, hábitos saudáveis de uma vida melhor. E tem uns tópicos falando de tudo e chega a abordar sobre até os japoneses. Falando de tudo, da melhoria que acontece quando as pessoas se movimentam. Ótimo. E seja pequeno, movimento, mas... Essa é a teoria que vai suportar a conversa que você vai ter com a pessoa sobre um tema que você já domina, porque você aplicou na sua vida. Sobre um tema que você é apaixonada, então você pode ficar falando horas e horas sobre isso, eu imagino. E, como é uma mentoria, você vai ter uma conversa para ajudar a pessoa a ter uma pequena vitória por encontro. Para que cada uma dessas pequenas vitórias, uma atrás da outra, contribua para uma grande vitória, que é o estado B. Que é uma vida mais ativa, que é uma vida mais energizada, que é uma nova vida, um novo ciclo que se inicia depois dos 50, que, na verdade, não é um decrescente, é uma nova crescente para que a pessoa possa atingir X. Outros patamares, outras... Exato. E é isso que você tem que tangibilizar melhor, essa transformação, esse estado B, o que você está vivendo hoje. E é isso que você vai refinando ao longo das tentativas, das primeiras mentorias, porque no final disso, depois de cinco encontros, quatro encontros, dez encontros, quantos encontros você achar que precisam para passar pelo seu mapa, você vai começar a ver os resultados nas pessoas e o que elas falam. Hoje eu estou me sentindo dessa forma, hoje eu conquistei isso, hoje eu estou assim. E aí você vai começar a ouvir a forma como ela descreve as vitórias que ela alcançou. E aí você vai retroalimentando a forma como você comunica, a forma como você divulga isso, a forma como você traz, que a gente chama da promessa da sua mentoria. E isso é um trabalho contínuo de refinamento. Por isso que no início as mentorias vão te ajudar a aprender muito. Você pode vender por um valor maior do que um e-book, sem dúvida, porque uma mentoria dessa você poderia cobrar por encontro entre R$100 a R$500. São valores aí facilmente aceitáveis no mercado. Enquanto o e-book você não vai vender por mais R$50. Máximo R$100, se for o e-book mais incrível. Então, começar com o e-book é muito ruim por essa dependência de volume. Aí você já precisa criar uma máquina de marketing muito grande para trazer novos leads e clientes para você. Ah, não. É porque eu queria incentivar mais a minha fala, entende? Então, eu coloquei o e-book como um início, um start, né? Foi excelente para você organizar as suas ideias. Agora, você não tem o norte, você até pode dar esse e-book no início. É, fazer um bônus, né? Exato. E além das mentorias, você vai receber um e-book com todo o direcionamento. Agora, como seria isso aí, depois que amadurecesse bem essa ideia, como seria assim, eu... Eu me falo, a remuneração eu não penso agora, claro. Mas é uma curiosidade que eu tenho de saber como isso empacotaria para ser investido. Como que seria isso? Então, quais são os caminhos futuros de escala? Você, na mentoria individual, você pode começar a fazer isso em grupo, que eu acho que vai ser incrível também, porque aí vai ser uma nova família que você vai criar para essas pessoas, para essas mulheres, então você pode expandir isso para a mentoria em grupo. E depois de você analisar, identificar os padrões, você está vendo que passo um, passo dois, passo três, passo quatro, funcionam de verdade para... Já testei isso com 20, 30, 50 mulheres, aí você tem muito mais facilidade de criar um curso, onde você pode fazer videoaulas, porque você já identificou esses padrões, e aí você entra num formato muito mais escalável, que aí você pode pegar todos os conceitos do Nomi, para que possa vender continuamente, através de uma aula que vende e tal, você consegue mandar novas mulheres dentro desse perfil, ajudá-las através de uma aula completa, a criar, aumentar a consciência delas para que você... Motivar, né? Exato, motivando, mostrando que você tem a melhor solução para o problema delas, elas vão comprar o curso, e nesse curso você pode também ter momentos ao vivo de mentoria, aí vai ser um mix de curseria, então isso pode funcionar bem, mas foca no primeiro passo, faça coisas individuais, pode fazer algumas de graça para pegar um pouco mais... É isso aí, acho que esse princípio seria... Faça três, três no máximo de graça, porque aí você valida a sua entrega, mas negócio só existe com venda, então você tem que ir o mais rápido possível, já mudar para o modo venda, e aí você começa realmente a ter outras validações, né? E eu tenho que elaborar, sim, colocar tudo em tópicos, né? Porque aí eu vou desenvolvendo, não é isso? Eu coloco em tópicos e desenvolver aquela fala. Não precisa ter tudo desenhado, bota os tópicos e você vai ver que naturalmente, como são... Naturalmente vai fluindo. ...vamina, vai fluindo como uma conversa, você está conversando com a sua amiga, com a Lúcia, contando o que funcionou para você, que você acha que pode funcionar para ela, trazendo uma ferramenta, um exercício, uma reflexão, e aí quando você vê, o método está formado. E esse método você vai evoluir sempre. Entendi. Tá bom? É tão simples, né? E a gente começa a colocar tanta... Você viu que eu não falei de nenhuma ferramenta, eu não falei de nada, eu estou falando de tudo, não. Não, não, não. E eu não vou ter que aparecer em Instagram, não vou ter que, né? Por enquanto, não. Por enquanto, nada disso. A princípio, né? Isso. Aí quando estiver lá na frente, se você quiser escalar, levar isso para 300 mulheres por mês, aí tem outros mecanismos que você pode aparecer um pouquinho mais, mas não precisa aparecer o tempo todo. Ficar fazendo todo dia... Você não vai ficar fazendo dancinha, ridícula de TikTok, você não vai precisar ficar postando sete conteúdos por dia, nada disso. Eu tenho horror disso, gente. fazer um criativo de anúncio, né? Você falou uma coisa ou outra que aí você vai usar os mecanismos pagos, né? De anúncios, de publicidade paga, mas só quando estiver mais para frente, quando você puder metrificar que investindo um real, você sabe que vai vender três reais. E aí você vai investindo cada vez mais porque você criou um frio. E o meu Instagram, nunca usei para nada, assim, nem em particular, nem nada. Tá lá, só três fotos minhas lá e não tem mais nada. Instagram é aquele que você acha que as pessoas usam... Não, não, eu tenho que usar de uma forma, né? Eu tenho que usar de uma forma, assim, mais comercial, né? Mas, assim... Sim, quando você quiser entrar para esse universo, aí a gente tem orientações para você começar de maneira minimalista também, sem... Tá bom. Sem ter muita dor. Mas foca nisso daí agora... Ah, adorei, viu? ...com a rede de contatos que eu tenho certeza de você conhece dezenas de mulheres que podem ser seus clientes. Começa por aí e aí daqui a pouco a gente vai evoluindo. Beleza. Obrigada e gratidão. Show de bola. Vamos lá. Próxima pessoa... Tudo tá... Vamos ver se tá na área. Mariana Brito de Azevedo Maia. Mariana tá na área. Deixa eu ver. Mariana, Mariana, Mariana. Mariana, eu acho que não. Então, vamos seguir. Mariana Marcolino Correia. Mariana, deixa eu ver. Mariana tá na área. Mariana quer... Ó, já te vi aí embaixo. Você tá no mudo, Mariana. Não sei se você pode abrir a câmera e abrir... E, amor, vou ter que responder. Já tô... Vou entrar. É que eu tava aqui com o meu... Meu esposo e minha filha. Só um minutinho. Não, tudo bem. Quer ser a próxima? Depois... Pode ser a próxima. Tá. Então tá bom. Valeu. Obrigada. Nada. Poliana Georgia Sayuri Evangelista. Georgia tá na área. Deixa eu ver o nome se encontra Georgia. Não, Georgia não tá. Daiane tá na área. Daiane eu vi aí. Irschlinga. Não sei se eu falei corretamente o nome, mas já vi aí embaixo. Então, vai lá, Dayana. Tudo bem? Conta pra gente aí de maneira bem objetiva. Dois minutinhos. Vou cronometrar aqui. Como que é o seu projeto, né? E como que eu posso te ajudar aqui da melhor forma possível. Eu sou artista visual há 16 anos. Tenho dois editais que... Eu tô um pouco nervosa. Desculpe. Ó, não se preocupa. Tá de boa. Estamos em casa. Estamos aqui. Todo mundo nervoso. Então, toma o seu tempo e fala no seu ritmo aí que tá super de boa. Meu projeto ganhou dois editais. E, assim, eu sou multiartista há 16 anos. E não... E eu não vejo qual área de atuação eu poderia fazer, porque aí me abrangeu muitas coisas. Então, eu tive a ideia de dois projetos. E se fosse sobre mentorias, seria sobre a minha vivência. Eu tenho uma história de resiliência. Então, seria sobre como identificar pessoas que podem ser narcisistas, sociopatas, psicopatas. São esses dois que eu tô na dúvida. Porque se fosse um curso de arte-terapia, serviria pra crianças e adultos. Pra autoconhecimento. E se fosse aulas de desenho, é uma coisa que eu já fiz e tô mais acostumada. Só que eu não sei qual formato colocar isso. Eu não sei se eu entendi muito bem o produto. Eu entendi que tem algumas frentes relacionadas à arte. Mas me fala quem seria, hoje, na sua opinião, o público ideal que você serviria. E qual seria a transformação que você pensa? Onde ele tá hoje e pra onde ele quer ir? Os problemas que ele enfrenta hoje, o que tá tirando o sono dele e aonde que ele chegaria com a sua solução. Me fala um pouquinho mais disso, pra ficar claro pra mim. Seriam pais, mães, que têm interesse que seus filhos tenham autoconhecimento, que aprendam desenho, que aprendam a conhecer seu traço, seu estilo de desenho, qual preferência. E a arte-terapia, como eu disse, ela serve pra várias pessoas, né? Pro autoconhecimento. Ela serve pra expor seus sentimentos, assim como serve já pro bebê. Eu li matérias a respeito. Serve pros bebês, pro autoconhecimento também. Então, seria um produto para os pais, pra eles ajudarem os seus filhos com autoconhecimento através da arte-terapia, que envolve desenhos. Sim. E esses desenhos são pras crianças desenvolverem essa habilidade de desenho e, consequentemente, autoconhecimento? Isso. Então, seria uma forma de orientar os pais a desenvolver essa habilidade nos filhos. Isso. Legal. Tá ótimo. E você falou que tem uma história de superação muito forte, né? E a arte-terapia, ela te ajudou nesses ciclos de superação. Sim. Perfeito. Então, ótimo, tá? Porque você tem uma história que representa a jornada do herói, né? Onde você tinha um problema, você estava no mundo comum, recebeu um chamado, até que a arte-terapia entrou na sua vida, ela te ajudou a superar esses problemas e hoje você está voltando pro mundo, né? Com o Elixir pra compartilhar esse conhecimento que você desenvolveu pra que outros jovens possam superar os problemas que eles estão enfrentando da mesma forma, né? Então, essa história vai ser a base de qualquer produto que você faça, porque é a sua história de superação. Isso é muito bom, porque é uma história emocionante, é uma história que vai conectar com as pessoas e vai sentir e vai causar emoções mais profundas nesses pais pra que eles possam agir e trazer o que você tem pra oferecer pros filhos deles, né? Então, uma grande vantagem é que pai faz tudo pelos filhos, né? Então, se você conseguir desenvolver uma narrativa bem profunda pra esses pais, eu acredito que talvez seja mais interessante até você pensar, né? Se é pai ou mãe, acredito que mãe seja melhor pela identificação com mulher, né? Mulher pra mulher. As mães tendem a ser mais protetoras também e mais no sentido no sentido de fornecer o máximo possível pros filhos, você pode trabalhar com ambos, tá? Mas, quanto mais específico for, melhor, né? Por exemplo, é bem diferente você dar um exemplo de narrativa envolvendo o papel da mãe, né? Criando uma empatia com a mãe do que com o pai, porque são desafios diferentes, né? Que cada um tem. Então, quanto mais específico você for, melhor, tá? E aí, me fala qual é a sua dúvida pontual agora em relação... Você já tem o produto? Você está com dificuldade em vender? Me fala um pouquinho melhor do que você gostaria que eu te ajudasse aqui. O formato. Eu já criei o produto, mas eu não tenho ideia se... Se... Videoaulas... Que videoaulas eu creio que, né? Pra curso de desenho seria mais... Então, acho que pode se encaixar, mas não tenho certeza. Beleza. O que eu sugiro? Sempre, quando a gente ainda está em dúvida sobre o formato, começar pelo formato mais interativo e com maior troca possível com o seu público, porque você precisa aprender no início, né? No início de todas as jornadas, a gente tem muito mais perguntas do que respostas, né? A gente tem muito mais hipóteses do que validações. Então, o que determina o sucesso de um empreendedor, seja digital, seja físico, o que for, é a velocidade com que ele consegue trazer as respostas pra essas perguntas. Então, se você começar com um curso online gravado, você vai colocar nas aulas todas as hipóteses que você acredita de elementos que vão ajudar esses pais a orientar os seus filhos, mas você vai ter pouquíssimo feedback, porque você vai gravar a aula, vai botar lá e no máximo o que eles vão fazer é deixar alguns comentários embaixo, se você tiver uma comunidade, eles talvez façam perguntas por lá, mas no início, quando você está formatando o seu produto, não é o melhor formato pra começar, porque você tem muito menos flexibilidade de melhoria da sua solução. Então, por isso que a mentoria, consultoria, assessoria, a terapia, o processo de coaching, todos esses formatos que são entregues ao vivo e tem mais troca, te ajudam a acelerar a sua curva de aprendizado e você também pode agregar mais valor percebido em termos de preço também, porque um curso 100% gravado é bem diferente de um processo de mentoria em grupo. Então, você tem uma percepção muito maior de valor se você vende a mentoria. Então, por isso que eu sempre sugiro começar com a mentoria, porque assim você pode vender por um valor mais importante, você tem mais contato com o seu avatar, você não precisa ter tudo 100% formatado, finalizado, você pode ir aprendendo e perguntando, inclusive, para os pais o que eles precisam a mais, você ir criando aulas complementares que talvez você não imaginasse que eles precisariam de ajuda. Você pode também ter mais chance de estar ali próximo respondendo as dúvidas novas que surgem e assim você aumentar as chances de resultado para colher depoimento nessas primeiras turmas. Então, tem muitos benefícios que você pode colher começando pela mentoria. E aí, o que eu te sugiro fazer, antes de tudo, é um pouco do que eu conversei com a Lídia também. Dentro da sua rede de contato, já identificar possíveis compradores, fazer uma entrega, uma mentoria teste, onde você já pode tentar vender de prima. Eu sempre aconselho já tentar vender de prima, porque quando a pessoa paga por algo, ela valoriza muito mais do que quando recebe de graça. Então, o nível de comprometimento dela vai ser infinitamente maior se ela pagar para fazer isso. Então, eu faria uma primeira, tudo ao vivo, para você colher esse feedback. E aí, depois você pode até vender um curso, mas você pode vender o curso ao vivo também, porque o curso não necessariamente precisa estar todo gravado. Você pode fazer a primeira entrega ao vivo, você grava todos esses encontros e isso daí, no final, já vai ser um curso que você pode oferecer depois de gravado, porque você vai dar as aulas ao vivo, depois elas vão estar gravadas e essas aulas vão ser super interessantes, porque vão ter perguntas surgindo ao vivo e no final, que são perguntas dos seus futuros clientes também. Então, isso daí vai ter um valor muito legal para a pessoa e depois você pode envelopar isso tudo e ser a sua primeira versão do seu curso gravado. E aí, você vai entregando mais mentorias ao vivo, mais, vai ganhando mais experiência, mais prática, vai melhorando o seu método e aí, depois você faz uma versão 2 do seu curso gravado e aí essa versão 2 pode ter uma produção melhor, porque aí você já vai ter ganho de dinheiro, você já vai poder investir no editor de vídeo, você já vai ter muito mais feedback e retorno sobre as aulas, de repente você vai eliminar alguns passos, você vai acrescentar outros passos, você vai conseguir colocar alguns bônus, aceleradores, facilitadores, complementares da jornada desses pais, você já vai ter depoimentos, talvez já tenha estudo de caso e aí a experiência fica muito melhor e você pode continuamente ir aumentando o preço, que talvez no início você vai começar com um preço mais acessível e aos poucos você vai aumentando até chegar aquilo que você quer como ideal. Fez sentido? Sim. Agradeço muito. Muito obrigada. Obrigada a você e depois vai compartilhando aí as suas vitórias lá com a gente, tá bom? Tá certo. Valeu, Daiana. Obrigado. Então, vamos seguir com Poliana. Poliana, na área. Oi, tô aqui, tá me vendo? Sim, estamos te vendo. Perfeito. Então, fala pra gente aí também de maneira bem objetiva, o seu projeto ou o seu desafio, e como que eu posso te ajudar aqui hoje, ao vivo. antes de eu falar meu projeto, eu já vou falar qual que é o desafio. O meu desafio é saber se a minha proposta de produto, de serviço, ou de mentoria, que ainda não tá bem definida, se é algo muito louco, assim, se é muito, entendeu? Então, eu vou dizer qual que é a minha proposta. Bom, a minha proposta é trabalhar da seguinte forma, ensinar as pessoas ou viabilizar que as pessoas encontrem um caminho pra encontrar relacionamentos, relacionamentos bons, estáveis, vamos dizer assim, o amor pra vida delas, dentro de aplicativos de relacionamento. É mais ou menos isso. É, pode ser o Tinder, tem alguns outros também, né? Mas, essa é a minha proposta. E aí, por que isso? Essa é basicamente a minha história. Eu tenho 39 anos, eu acho que o pessoal tá me vendo, eu não sou aparentemente assim, de tão, né? Das piores, mas eu tive bastante dificuldade, né? De encontrar um bom relacionamento. Eu tenho um filho, ele vai fazer 15 anos, meu filho, foi de um relacionamento muito difícil e, assim, não cheguei a casar, tal, mas, depois que o meu filho, então, nasceu e aí, eu, né? Não estive mais com o pai dele, eu tive muita, muita extrema dificuldade, né? De conseguir encontrar um relacionamento. E eu passei por algumas, algumas coisas muito pontuais. Eu sou uma pessoa muito religiosa, então, eu tinha certeza que ia encontrar dentro da igreja. Não encontrei e nunca encontrei desde sempre em determinado momento da minha vida, trabalhando muito para eu poder sustentar meu filho, não saía, né? Eu não tinha, assim, acesso, né? Porque você vê muita gente falando, olha, você tem que se arrumar, você tem que sair, você tem que ver gente e eu comecei a fazer isso e não encontrava. Em determinado momento, eu senti algo no meu coração muito forte que falava para mim, olha, é o seguinte, você tem que usar os meios que existem, a tecnologia que existe a seu favor. E aí foi assim, eu fui e fui meio que uma busca mesmo, assim. Eu tenho anotações até hoje, assim, né? O que que eu percebia, o que que eu encontrei, né? Foi no próprio Tinder mesmo, os tipos de rapazes com quem eu saí e eu conheci meu esposo, exatamente assim. E, assim, tem cinco anos que nós estamos juntos, então, temos uma filha linda de um ano e dois meses e eu realmente, eu acredito nisso. Eu acredito que é possível, ainda mais hoje, que depois, eu já acreditava nisso muito tempo antes, isso aconteceu tudo há seis anos atrás, eu comecei a fazer essa busca, né? Enfim, então, é isso. Queria saber isso, se é muito louco, né? A minha ideia de começar em mentoria é justamente pelo fato de eu não ter experiência, eu não sou formada em psicologia, eu não sou... é vida, tá? Foi a vida mesmo, foi a experiência da vida e eu tenho, assim, um desejo muito grande de ajudar pessoas, eu tenho amigas, assim, sozinhas, sabe? As pessoas estão solitárias e, assim, eu penso, assim, foi possível para mim e eu conheço outras pessoas também que deu certo. Por que não? Não dá certo para mais pessoas e, inclusive, formar famílias, entendeu? Para mim, resumindo, assim, o sentido da vida, para mim, o sentido da existência, de tudo, é amar. E eu vejo a concretização desse amor dentro de um relacionamento, né? Que é muito gostoso. Enfim, é isso. Ó, já estou vendo os apoimentos aí, já estou recebendo a apresentação. Já está, galera. Você já vai começar com essa primeira turma aqui, tá? Eu acho fenomenal, muito boa ideia, tá? E já vamos fazer um pequeno teste aqui rápido também para você ver se faz sentido ou não. A gente vai fazer uma primeira validação e eu posso, eu sou caso de sucesso também aí para ti, porque eu conheci a Thaísa no Tinder e a gente se casou e foi... Não entrei, talvez, com a mesma intenção, estava num momento um pouco mais de... Saindo de um ex-noivado, né? Então estava... Não seria o seu público, mas acabou que encontrei a mulher da minha vida e foi perfeito. Então eu acho que é uma ideia maravilhosa, tem um propósito muito lindo por detrás, tá? E acredito que é a dor de muitas e muitas pessoas, sem dúvida. Você já conhece essas pessoas ao seu redor, como você falou, suas amigas e tal. Então, não é nada maluco, né? É uma ideia maravilhosa e eu acredito que tenha muitas pessoas que já estejam fazendo coisas até parecidas. Então vale a pena você fazer uma pesquisa legal aí, porque é uma dor muito grande, relacionamento, né? Eu tenho um amigo que tem um projeto onde ele ajuda mulheres a encontrarem um homem também. Então, no início, a promessa dele era ajudo mulheres a conquistar o namorado em oito semanas, algo assim. E aí depois foi evoluindo para mulheres de alto valor, né? Porque no final do dia não é sobre ajudar a conquistar o namorado, é sobre ajudar a mulher a desenvolver a sua mulher selvagem, a sua loba interior, o autoconhecimento, mais confiança e aí naturalmente fica muito mais fácil você encontrar um relacionamento de valor, né? Ele se chama Ítalo Ventura, talvez... Conheço, o Ítalo é uma das minhas referências. Então, o Ítalo é um irmão meu, é muito amigo. Ah, que legal. E ele já está há alguns anos ajudando muita gente, né? Dessa forma. No canal ele tem milhões, né? Então, eu acho que é um projeto com muito potencial e você vai ter um nicho muito específico, que você pode até se especializar em Tinder, né? Porque tem características específicas, existem outros aplicativos, né? Mas aí você pode ver qual que é o principal e você se tornar a especialista mesmo e sua história é linda porque quebra muitos tabus, né? Existem muitos tabus relacionados a aplicativos e relacionamentos na internet porque envolve tabus sexuais de relacionamento, né? Tem de tudo, né? Qualquer lugar. Então, você tem uma história linda porque ainda tem mais um tabu que você superou que é o tabu da igreja que você pode contar a sua história também. Então, é uma forma de conectar com muitas mulheres, com muitas frentes diferentes e eu tenho certeza que pode ajudar muita gente, tá? Inclusive, aqui, se você já quiser sair, porque temos pessoas aqui que... Qual foi o termo mesmo? O Cadu que sempre fala a fogueira... Com o que é, Cadu? O termo que você criou? Posso caber o áudio aqui? Pode, fala aí. Boa noite, gente! Qual o termo mesmo que tu criou aquela vez, hein? Fala pra gente. Fogueira de ouro foi um procedimento que o Ian marcou a minha vida. Eu entrei numa live como essa daqui e, de repente, falei, ah, eu não sei como começar, Ian, não sei o quê. Tava mal entrando no ser livre. Então, o Ian falou assim, gente, o Cadu tá abrindo um curso e ele tá recebendo inscrições. O Instagram dele é esse daqui. Passou o Instagram e, de repente, choveu um monte de gente. Muitas pessoas que estão aqui nesse momento, né? Como o Sandrinho, como a Mara, como o Edinho, que estão aqui nesse momento. A Camila, que tá aqui do meu lado, Ian, eu trouxe lá do Balneário de Camboriú, é uma da tribo sua, Índia. Tá linda, tamo junto. Oi, Ian, tudo bem, pessoal? É, conheci ela aqui, somos casais, marido e mulher, viu, pro Ian? A gente, tipo assim, mas, tipo assim, te conheci na tribo. Perfeito. E, ó, e o que que aconteceu? Depois da Fogueira, o Ian criou, o curso foi criado, comecei a minha mentoria em grupo individual e eu já tenho alguns pagos individuais, abro agora em grupo, dia 8, provavelmente, ou dia 8 ou dia 7 dias a mais, começo a minha mentoria em grupo, já estou na tribo, vou causar aí na tribo. Beijo, quase trabalhei com o Ian, só não, porque era muita planilha e pouca comunicação, mas um dia vou trabalhar com esse cara aí, porque é meu irmão, eu gosto dele de coração, te amo, fui! Estamos juntos, boa, Cadu. Então, ó, vai rolar a Fogueira de Ouro aqui para a Poliana também, tá? Poliana, você tem o Instagram, tem algum contato para, caso você queira começar aí com algumas mentorias individuais dessa para já testar o seu método, se botar aí em prática, você tem um lugar que a galera possa te mandar uma mensagem? Tem, sim, pode me mandar, eu tenho o Instagram, é poliana mcorreia, pode mandar, pode me adicionar e mandar lá no direct, aí, assim, mas no meu Instagram, obviamente, não tem nada sobre isso, né, gente? Não tem problema, né? Tem a minha vida, né? Só para entrar em contato contigo, então, você bota aí depois o link, bota o arroba direitinho aí na mensagem, e aí, quem quiser, porque eu não vou pedir para levantar a mão aqui, porque, às vezes, não quer falar, não quer mostrar, que está afim de pegar uma consultoria dessa, então, manda a mensagem no direct, lá no privado da Poliana, quem estiver interessado a receber aí uma consultoria, e aí, Poliana, você pode fazer uma consultoria gratuita, né, individual aí para essa galera, e depois, caso a pessoa queira seguir em frente contigo com um trabalho mais profundo, aí você pode fazer um pacotinho, né, começar a testar formatos aí para já se botar em movimento, mas nada melhor do que isso, essa vai ser a sua melhor escola, e aí só seguir os passos lá para ter uma didática melhor de como envelopar isso de uma maneira redonda e tal, segue o espaço do ser livre, que assim você vai ter muito mais clareza aí de cada uma das etapas, mas nada substitui esses testes iniciais aí, tá bom? Legal, vou colocar aí, então, o contato. Perfeito. Obrigada. Parabéns aí, Poliana, vamos que vamos. Então, galera, eu vou fazer 20 minutos de perguntas e respostas aberto aí, então já estou vendo o Nicolas, a Sunny, a Dionéia levantou a mão, quem quiser vai levantando a mão também para entrar ali na ordem. Eu vou responder aqui primeiro algumas perguntas também colaram no bate-papo, e aí a gente segue aqui com a galera aí que está levantando a mão, tá bom? Deixa eu ver, que tem pergunta mais em cima. Alunos 2020, colocar seu e-book para vender na Hotmart seria uma maneira de alavancar seu nome e gerar uma primeira... Ah, isso foi a sugestão. Beleza. Cadu aqui, Mentorias Online. Ian, para uma mentoria em grupo com seis encontros de duas horas, qual o valor mínimo, médio e máximo em média? Então, sempre vai depender da transformação, tá? Que você está propondo. Seis encontros de duas horas. Então, pensa o seguinte, se você fosse precisificar um encontro desse individual, o quanto que você, se você estivesse na pele da pessoa que você vai ajudar, quanto que você acharia que seria justo para investir. Isso já vai te dar um norte, tá? Então, é... Ah, R$100, R$200, R$500, isso dentro do... Tem uma série de critérios, né, para você levar em consideração. Tem uma aula lá no Ser Livre que fala só sobre precificação, tá? Busca ela lá que depois eu, se não encontrar, fala com a Lu, ela te diz onde fica, mas, basicamente, lá vão ter critérios de posicionamento, média de mercado, você vai ver também como que você entrega isso, se tem muitas coisas a mais, né, o envelopamento, tem bastante coisa, tipo suporte, comunidade, você vai entregar um e-book, você vai gravar, deixar gravado para a pessoa ou não, enfim, toda essa entrega, você pode ter o seu posicionamento, se quer algo mais acessível ou exclusivo, enfim, tem uma série de critérios que a precificação é uma arte, tá? Mas, no seu caso aí, seis encontros de duas horas, vamos dizer que para a comunicação, né, para a pessoa destravar e comunicar de maneira mais efetiva na internet, falando para os vídeos, tal, isso vai ter um impacto muito grande no negócio dela, né, um impacto direto. então, eu acho que o valor mínimo, sei lá, R$200 por encontro, seis encontros, então R$1.200, sei lá, de R$500 a R$3.000, sabe, eu acho que, assim, se eu for falar do topo da minha cabeça, né, dá para precificar isso daí. Talvez no início pode ser mais, se for em grupo, né, aí você pode ter um valor menor, se for individual maior, então isso pode dar um norte aí, mas depois analisa um pouco dos outros critérios para saber se está fazendo sentido. Lídia, sobre o e-book, ainda não fiz o design, ainda preciso de ajuda. Então, você pode buscar na própria tribo, tem várias pessoas que trabalham com design lá na parte da aldeia, deixa eu até mostrar aqui, que aí fica mais fácil para vocês encontrarem. Aqui na tribo, tem essa parte aqui, ó, da aldeia, da tribo, vocês clicando aqui, parcerias e indicações, vocês vão ver na explicação, tem uma lista, tá, clicando aqui nessa lista, vocês vão ver várias categorias, tá vendo, comunicação audiovisual, por exemplo, aqui o André, branding, então ele pode te ajudar com essa parte, mas vocês podem fazer filtros aqui, ver todas as categorias, comunicação audiovisual, vou limpar tudo, botar aqui, aí ó, tem uma galerinha aqui que pode te ajudar, né, e aí você pode entrar em contato com essa galera aqui pelo WhatsApp ou por e-mail, tá, caso vocês queiram também aparecer aqui, aí é só seguir o passo a passo, preencher esse formulário, manda uma mensagem para a Lu, que aí a gente vai acrescentando vocês na lista também, e aqui vocês vão entender como ler essa planilha direitinho ou vocês podem postar diretamente aqui nessa parte que aí a galera pode ver e você pode responder falando, ah, eu consigo te ajudar, Lídia, eu faço o book e tal, então aqui você pode encontrar isso tudo, tá, qualquer dúvida é só mandar para a Lu que ela orienta vocês, ou se não, dá uma olhada no Canva também, canva.com, tá, é uma ferramenta gratuita, tem a parte paga, mas a gratuita já é super, tem muita funcionalidade, lá você já pode encontrar alguns templates e escolher um dos templates e colocar o conteúdo lá, já vai te ajudar bastante, tá bom? cadê, cadê, cadê? Mais? Nossa, ficou muita pergunta, me perdi aqui. Ah, já tem gente ali falando, o aluno de 2020, né, já entra em contato aí com vocês, gente da tribo que ele pode te ajudar, tá, ou troca aí o WhatsApp, né, vamos achar melhor. Fabiane, ah, deu uma ideia para a Daiane, até mentoria de pais com filhos, e após você dar um feedback privado com os pais a partir, é, esses comentários eu vou deixar vocês lerem para eu ir direto para as perguntas. Ó, Patrícia, você perguntou, professor, tem custo para gravar as mentorias pelo Zoom ou outras plataformas? o Zoom pago permite você gravar, o gratuito eu estou na dúvida, tá, porque eu sempre tive o pago, é, mas eu acredito que dê, tá, se não o Google Meet, acredito que também até certo número de pessoas na sala, tal, tem a ferramenta gratuita e dá para, dá para gravar. Em princípio dá, tá, mas dá uma olhada, experimenta essas duas, Zoom ou o Google Meet, acredito que são as melhores para esse tipo de acompanhamento que a gente está fazendo aqui, tá bom? O que mais? Que legal, a galera adorando o projeto Poliano também aí, estratégia, genial, Mave, show, junto, ó, gostaria muito de uma palavra com o Ian, como conseguir, tá, Alexandra, levanta a mão aí, se der tempo a gente fala, tá? Renato, sou barbeiro e gostaria de saber como começar a ter resultados de marca digital com o meu conhecimento na área. Então, Renato, também levanta a mão que acho que vai ser mais fácil, porque aí eu preciso entender um pouco mais, é uma pergunta muito genérica, muito abrangente, né, então fica mais fácil você me der um pouco mais de contexto. cadê? Alô, nos dois minutos, coloquei minha mentoria e-book no Hotmart, onde divulgo no Instagram bio destaque para a pessoa fazer a compra. Então, provavelmente, eu vou falar de venda para alguma pergunta que vai rolar aqui, tá? E aí, vou cobrir essa sua parte também, tá? Ellen, que diferença em essência uma mentoria em grupo de um curso para grupo com espaço para trocas. Então, vou levar em consideração essa pergunta também, Ellen, para ver se alguém levantou a mão aí atrás, senão eu respondo depois rapidinho. Como fazer parte da tribo? Patrícia, me manda uma mensagem lá no direct, arroba iampebost, que eu te passo o link direitinho, tá? Como faço contato pela Lu, você provavelmente recebeu, Flávio, um contato de onboarding pelo WhatsApp da Lu, tá? Se não, me manda uma mensagem no direct, que eu te passo o contato para ela também, tá bom? Então, pode participar da tribo que está só no Ser Livre, se for no Ser Livre da Hotmart, que é 1.0, aí não, tá? Mas no Ser Livre da Edu, tem três meses, que é o 2.0, tem três meses de cortesia, tá bom? Então, vamos lá. Nicolás Amaral, traga para a gente essa pergunta, de forma bem rapidinha, objetiva, um minutinho. Beleza, tudo jóia? Na verdade, vocês estão vendo aqui a Letícia, que está aqui, não é, eu falei assim, cara, eu acho que não é mais, vai com aqueles nomes, né, que vai para homem, mulher, tal, algo. Hoje em dia, a gente tem de tudo, mas na verdade, é que o Nicolas é meu marido, e a gente está construindo uma empresa juntos, chamada Canina Soluções, com mais dois colegas, no ramo de comportamento e adestramento de cães. Eu sou veterinária, ele é zootecnista, e a gente viveu uma experiência aí, no início da pandemia, com um assalto à mão armada, onde levaram carro, nossos filhos estavam lá, isso foi muito traumático, e a gente discutiu muito sobre a questão de ter um cão de guarda, um animal que nos proteja, e discutimos, fomos em cima disso, é um assunto para mais de um minuto, mas eu vou encurtar aqui. E nessa conversa, a gente buscou um membro novo para a família, que é a nossa cadela, a Baia, e ela é um cão de guarda, e nisso a gente se apaixonou ainda mais pela questão do adestramento, e nessa a gente já está com seis cachorros diferentes, entre adotados, reabilitados, aqueles que a gente sempre teve, e o Nicolas, principalmente, ele está se especializando muito em adestramento, e a gente percebeu que essa é uma carência que as pessoas hoje têm, eu acredito que muitos dos colegas aqui hoje na mentoria têm um animal de estimação, podem enfrentar um problema que ele tem medo de fogos, faz-se no lugar errado, roia meus móveis, isso é muito comum, e existem técnicas e formas da gente trabalhar os animais para que eles não sejam só um fardo, um bichinho que eu acho bonitinho e tiro foto e posto, mas um companheiro mesmo, que possa ir com você para os lugares e te prevenir de situações como a gente passou, não precisa ser um cão de guarda que vai morder alguém, mas o próprio fato de você ter um animal ao seu lado, diversas situações ele promove uma segurança, um apoio psicológico, então o cão de função, que é o cachorro que a gente tem priorizado, ele é um animal muito interessante, e aí a gente falou, bom, comportamento e adestramento é um nicho que tem crescido e a gente tem know-how para poder trabalhar com isso. Então a empresa está super começando, a gente está construindo o nosso material, a gente quer trabalhar mentorias, eu já vi que esse é o caminho que vocês fizerem e a gente está engajado nisso, nas perguntas da galera eu já tomei várias notas aqui de coisas que eu vou discutir com a equipe e a minha pergunta para você é, no estágio que a nossa empresa está de planejamento, o que você atacaria primeiro? É isso, Paulo. Perfeito, parabéns aí porque a história é linda e conecto muito porque meu pai era veterinário, já tive 17 cachorros ao mesmo tempo, a minha vida toda eu tive cachorro mas nunca adestrei, nunca consegui, eles nos adestraram, o meu último aqui, o Raul então me adestrou perfeitamente, tudo que ele pede a gente faz, então foi o contrário, eu vejo muito essa dor mesmo, mas vamos lá, foco inicial para a empresa nesse primeiro momento, vocês estão num momento de planejamento, foco acima de tudo, pode esquecer todo o resto, você tem que focar em apenas uma coisa, que é vender, você precisa validar que o mercado precisa do que vocês estão oferecendo, porque ao você vender isso daí, você já vai ter que entregar, daí naturalmente você vai validar a entrega também, que vocês têm um método que funciona porque vocês fizeram com vocês mesmos, vocês têm a história do herói também, com todas as, você contou rapidamente essa história aqui para a gente, então você tem todos os ingredientes para conectar com as pessoas através da sua própria história, e aí o foco total tem que ser venda, porque para uma startup, para uma ideia inicial de negócio florescer, ela precisa de combustível, e esse combustível vai vir através dessas validações, e você validando, você vai ter a oportunidade de conhecer profundamente o seu público, porque agora você tem também hipóteses, ideias, você acha que as pessoas precisam do que você tem para oferecer, pelo meu feeling, e conhecimento um pouquinho de mercado, tem muito mercado, é gigantesco esse mercado, porque hoje em dia eu não sei mais o que os pais investem mais, se é em filhos ou sem patch, o mercado de patch é um mercado gigantesco, infinito, e só tem de aumentar também, então sem dúvida tem bastante mercado, o seu grande desafio vai ser diferenciação, porque já tem muitos adestradores, muita gente trabalhando esse tipo de transformação, e essa diferenciação só vai vir a partir do momento que você entregando, vocês vão entender o que é aquela coisa única, seja na forma de vocês entregarem, seja na história de vocês, seja na forma como vocês lidam com o método de adestramento, de repente, você falou muito da coisa da proteção, de repente, há um nicho dentro do adestramento onde você vai ajudar pessoas que se sentem mais inseguras, de repente, pessoas que moram sozinhas, até um companheiro que vai ser o melhor amigo, mas também vai protegê-la, então, esse pode ser um nicho interessante, o seu grande desafio vai ser encontrar esse ângulo de ataque único para diferenciar do mercado, e isso só vai acontecer quando você começar a criar situações e oportunidades de venda, porque o grande risco para muitas pessoas que eu acredito que é o caso aqui também, e muitas pessoas que ainda estão trabalhando na CLT, ou trabalhando numa empresa, ou num cargo de funcionalismo público, o que for, é que a gente tem uma mentalidade muito do planejamento, e aí, o que acontece no início de uma empresa? Faz um PowerPoint maravilhoso, pega a planilha do Excel, bota números, os números contam a história maravilhosa, você, essa fase do planejamento é muito gostosa, porque todo mundo vai ficar milionário no primeiro ano, crescimento de 30% por mês, aquelas coisas todas que a gente coloca e a planilha conta a história que a gente quer contar, e aí vem o mercado e tal, na cara, em três meses não consigo fazer uma venda, aquele crescimento de 30%, já é prejuízo, estou devendo aqui design, e aí começa o mercado ensinar, então, o quanto antes, com menos investimento de tempo, energia e dinheiro, você realizar suas vendas, você vai ter uma curva de aprendizado muito rápido, e vai no formato do MVP, qual é o mínimo, o produto mínimo viável que você pode criar para já testar isso, é a mentoria, você não precisa ter nada criado, você precisa ter a ideia dos passos que precisam ser realizados, e aí você vai ver que, pô, mentoria online, dá para fazer? Pô, o cachorro vai ter que estar do lado da pessoa, vai estar, vai ser só teórico, será que consigo fazer, presencial, meu cachorro tem que estar do lado para eu mostrar, e a câmera não funciona, nossa, vou ter que comprar uma webcam agora, e aí você vai aprendendo fazendo, porque sem passar os perrengues iniciais, a gente só fica no mundo das histórias maravilhosas do planejamento, então sai do planejamento, essa é a coisa que eu, assim, o mínimo de planejamento, né, para vocês terem uma ideia, tipo assim, fiz um planejamento, eu trabalhei na L'Oreal, né, para quem não conhece minha história, então multinacional é planejamento, eu era o maior estratégico fazedor de PowerPoint do universo, né, minha vida era fazer PowerPoint, slides, 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 vender ideias internamente, tal, diretor de marketing, comunicação, né, durante muitos anos, e, e, e era um grande planejador, e eu investia muita energia no planejamento, porque faz parte da dinâmica, das multinacionais, né, de grandes empresas, aí agora, meu planejamento é abrir um bloco de notas, bullet point, tá, que isso daqui, der 15 minutos da reunião, planejando, vamos fazer, vamos executar, e aí a gente começa a elaborar um pouco mais o planejamento, uma visão anual de crescimento, de tudo, e aí eu fizemos nosso planejamento financeiro do ano em dezembro, primeiro mês, eu planejei, sei lá, vender 60, a gente estava lá com ideia de faturamento, 60 mil reais, 70 mil reais, sei lá, e primeiro mês, cara, foi o melhor mês do universo, tipo, a gente vendeu, já vendeu 160, e assim, de dezembro para janeiro, ou seja, não dá para planejar porra nenhuma, você tem que ir para o game e poderia ter sido 10, em vez de 60, entendeu? Então, óbvio, né, que não é assim a la caralha, né, mas é uma questão de você ter lá uma visão, e aí você começa a investir e o role está positivo, então você investe mais e vai investindo mais e está dando mais retorno, aí você vai, vai crescendo, então é isso, startup, negócios digitais, a grande vantagem é a velocidade de teste e resultado, teste e resultado e dinamismo, por isso que você precisa criar estruturas de planejamento muito flexíveis, né, o business model canvas, né, você ter isso só numa página e não 60 laudas de planejamento de estudo de benchmark, isso é legal, mas uma vez que você fez, você bota na gaveta o que você nunca mais vai usar, mas pelo menos o processo ali te ajudou a ter algumas conclusões, mas quanto mais lean, quanto mais simples for o seu planejamento, melhor para te ajudar na execução, então vai vender isso daí e compartilha para a gente assim que tiver a primeira venda e mesma coisa, quem tiver problema com o cachorro quiser ajuda, seja para ter um pastor alemão daqueles filmes de sessão da tarde que a gente sempre via de policial, o cachorro fazia tudo, tal, manda uma mensagem aí para a Letícia, Letícia, manda o seu arroba aí no bate-papo também, fala qual é a melhor forma da galera entrar em contato contigo e vai vender isso daí, sai do planejamento, tá bom? Sensacional, Ian, aqui, e planilha é um negócio difícil de se vincular depois que você se apaixona pelo trem, né, então a gente vai fazer uma força aqui e eu acredito, só essas da empolgação que eu acho que a gente vai ganhar um milhão rapidinho e vou ficar empolgadona, mas vai dar certo, eu vou colocar aqui o meu arroba e agarrar no curso porque eu estou vendo que aqui está o caminho, valeu. Valeu, obrigado, parabéns aí, hein? Então, vamos lá, temos mais 20 minutinhos, não vamos conseguir falar com todo mundo, tá? Não se preocupem, bote suas dúvidas lá no Ser Livre, nas perguntas, para quem está na tribo também pode botar na tribo, pode me marcar, se quiser, e a gente vai respondendo, tá? Teremos mais oportunidades aí para a galera da tribo, né, de mentorias como essa e do Ser Livre, a gente faz, né, a cada um mês e meio, mais ou menos, mas vou tentar, né, tirar o máximo de dúvidas aqui. Então, vai lá, Sany, pode seguir também de maneira bem objetiva para eu ter mais tempo aí para te ajudar. Só não estamos te ouvindo ainda, só tira do mundo, por favor. Agora sim. Ian, obrigada por tudo, o curso está sendo maravilhoso. O meu caso é o seguinte, eu tenho um curso de ombro, eu sou fisioterapeuta, e quando eu comecei a trabalhar, eu vi que todas as articulações melhoravam muito e o ombro não melhorava nada. E esse cenário se estende há 30 anos. E agora eu desenvolvi uma técnica, já desde meus, sei lá, faz 25 anos que eu trabalho com essa técnica, que eu desenvolvi, e já fiz o mestrado, e já fiz artigos, e já dou o curso presencial há 20 anos, agora eu já dei semipresencial, e agora eu estou filmando ele para fazer escalonável. Agora, para fazer escalonado. E ele vai ser gravado mês que vem, o primeiro piloto, e vai ser até, assim, traduzido em sete línguas. Então, eu tenho equipe da filmagem, eu tenho equipe da web, mas eu ainda não tenho um contrato com eles. O que, e então eu estou nessa fase do contrato, de como eu vou amarrar isso, para as porcentagens, entendeu? E a parte tecnológica, a parte de conhecimento científico, é de alto nível, eu não tenho nenhuma preocupação. A gente faz um tratamento para um atleta, diminui 90% do tempo de tratamento, é um espetáculo. Então, assim, a qualidade do curso, tudo, tudo já vem 20 anos sendo resolvida, está tudo bem. A minha pergunta é, olha, a parte, eu acho que não cabe a você, mas como esse pessoal do grupo está todo mundo cheio de ideias, por exemplo, se eu quisesse uma mentoria para saber, a equipe de filmagem pediu 3,5%, quando eu fiz a conta que o Hotmart ia me pedir 10%, o governo ia pedir 6% no imposto, e que eu ia cobrar tanto, e que pagando, 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 eu ia ficar com 50%, esses 3,5% do bruto passava a ser uns 30%, 25%. Então, uma mentoria para essa parte organizacional não é uma mentoria digital, não é com você, mas se tiver alguém da equipe que queira trabalhar com isso online, eu quero ser a primeira cliente da mentoria de algum aluno seu que queira trabalhar com essa área. Daí, fora isso, eu fiquei com a divulgação, tipo, a venda está comigo, e aí eu pensei, vamos lá, online, tipo, a venda, Google, anúncio no Google, depois Instagram, Facebook, YouTube, que eu tenho canal, fazer uma página, tudo isso dá para ser feito, entendeu? Aí eu pensei, fazer o primeiro piloto, até a gente amadurecer, igual você fala, a comunicação, ver o que precisa ser mudado, pega o feedback, eu pensei, fazer só no Brasil primeiro, então os primeiros vídeos, as primeiras vendas, ajustar aqui, depois que fica bom, aí eu faço, traduzo nas outras línguas e expando o meu mercado. Perfeito. Até bom que vamos falar mesmo ali. Daí, eu vi uma vez, num curso, uma ferramenta assim, então eu pensei, tá, tudo bem, eu faço minha divulgação com um aulão, uma chamada, posso deixar uma parte do curso livre para a pessoa assistir gratuito e depois, dali para frente, ela tem que pagar, posso usar técnicas assim. Mas, eu vi uma vez, uma pessoa que usou uma técnica e eu queria saber se você sabe dessa ferramenta. Ele convidava a gente para um aulão de fisioterapia e daí ele dizia assim, se você conhecer mais pessoas que têm interesse, convide outros amigos fisioterapeutas pelo Insta, pelo WhatsApp. E aí, a gente tinha, clicava lá e chamava todos os amigos pelo WhatsApp. Você conhece isso? Sim, é uma forma. Porque daí, o próprio aluno ajuda na divulgação, de trazer mais gente, entendeu? Amplia muito. Eu mesmo fui uma que, eu fui uma lá que cliquei, chamei 20, 30 amigos fisioterapeutas para aquela, para aquela live que o cara ia fazer, porque ele me deu essa ferramenta do, o WhatsApp, clique aqui e convide seus amigos que você mais gosta ou que você acha que tem interesse. Você sabe isso? Sim. Então, vamos lá, por partes. Foram muitas perguntas, é só para tentar dar um pouco mais de direcionamento aqui. Não, é mais assim, a ferramenta e essa mentoria que eu preciso de organizar a parte de contrato assim, das porcentagens. Tá. eu posso te ajudar sim, tá, com essa parte, porque eu tenho experiência com isso, então me manda depois uma mensagem. Eu posso fazer uma mentoria particular com você depois, se você puder me ajudar, tá ótimo. Porque como está, não é o foco do ser livre, aí eu posso fazer de maneira customizada para você, personalizada, me manda um direct lá no Instagram, no Ian P. Borges, que aí a gente resolve. Mas já vou te adiantar um pouquinho, tá? 3% para a equipe de vídeo e esquece. Não faça isso. É muito, não é? Não, de jeito nenhum. Equipe de vídeo é a coisa mais simples do mundo, você vai contratar pontualmente e acabou. Você não tem que ter relação de porcentagem nenhuma com a equipe de vídeo, tá? Então, você pode pausar a relação como está. Essa equipe, eles já filmam para mim, para o meu canal de YouTube há muitos anos e eles iriam fazer também a tradução em línguas. Tá. Esquece tradução em línguas também, agora, tá? Porque você vai ter muito trabalho que você nem faz ideia só para vender para o Brasil e eu tenho certeza absoluta que você vai ficar talvez alguns meses ou pelo menos anos só desenvolvendo esse negócio para o Brasil, porque tem muita coisa que você pode fazer e vai fazer, principalmente porque a parte de vendas está com você. Então, essa é a parte mais... Qual é o coração de um negócio online? As vendas. O produto, mas acima de tudo as vendas, tá? Toda essa parte de botar na Hotmart, gravação de vídeo, edição de vídeo, design, isso tudo é complementar de assistência e você vai... Não tem que dar porcentagem. Se você tiver que dar porcentagem para alguém e para um gestor de tráfego, esse sim, vai valer a pena você ter uma parceria mais de... É, porque você é expert, você é especialista, você vai dominar o assunto, você, além do curso, se você quiser fazer algo a mais, vai ser conteúdo, mas a expertise de tráfego é algo completamente diferente do que você fez até hoje e é para o... Você pode aprender e fazer isso também. Para o especialista, né? Mas não acho que é a sua vibe, né? Porque é algo que vai demandar muito estudo para você dominar bem ao ponto de conseguir escalar e trazer uma... Uma rentabilidade muito boa para o seu negócio, tá? E aí, todas essas ferramentas de WhatsApp para você divulgar para mais pessoas, tal, isso é a pontinha do iceberg e tem várias outras ferramentas também que a gente pode ir falando e te orientando para ter, mas é importante montar a estratégia, né? A visão global do que você vai fazer como estratégia de vendas e aí eu acho que o Nomi vai funcionar perfeitamente para você e dentro do Nomi tem três grandes ciclos. O ciclo para você validar isso antes de já sair com uma superprodução, olha lá, Netflix, tal, já está supervalidado no presencial há 20 anos, perfeito, isso está lindo. Agora, você precisa validar a transição para o online, que você falou que já fez um híbrido, tal, então é legal fazer uma mini validação antes de sair com a superprodução no online para que você tenha certeza de que as pessoas no online, no perfil que você está buscando estão comprando através desse valor, da precificação, da comunicação, tal, validou isso, aí sim você vai para a segunda fase de automatizar mais esse funil de vendas, que é o ciclo 2, e aí depois você vai para o ciclo 3, que é a liberdade total, onde você vai ter um funil mais 100% automatizado que vai te gerar vendas diárias, mas isso é uma construção e cada uma dessas etapas exige uma série de validações e habilidades que te ajudem a chegar lá, sendo que essa fase de produção de vídeo, tudo que você falou, deveria ser uma das últimas fases, então cuidado só para não começar nesse momento agora com isso, porque talvez você descubra no meio do caminho que na verdade vai precisar a didática ela é um pouco diferente do que você já tem validado no presencial para o ambiente 100% online e aí você vai ter que fazer algumas modificações, por isso começa validando de maneira mais simples, investindo menos, de maneira mais rápida e aí a partir daí você vai criar um curso qualidade Netflix daqui a pouco, maravilhoso, com a super produção, mas aí você investe pontualmente numa produção dessa, inclusive com eles, não tem problema, se você confia neles, tem um trabalho legal, tal, mas aí vai falar, vou pagar 3 mil reais para vocês aqui, fazer isso e acabou, não vai ser porcentagem. Beleza? Beleza, então o resto eu pego com você. Quem faz gestão de tráfego? Aquela super perdida. Você faz gestão de tráfego? Para ti, não, eu faço para mim, nem eu faço, é o meu sócio que faz, então lá na tribo tem uma série de pessoas que oferecem gestão de tráfego e aí você vai poder também encontrar por lá e aí eu vou te ajudar a recrutar alguém dessa forma. Ah, legal, então tá, então depois eu vou te mandar um direct para a gente marcar uma particular. Segue em frente agora para acudir os outros. Muito obrigada. Valeu, Sânia. Adorei. Beijo. Beijo. Então, vai lá, Janéia, vamos seguir contigo, então traz aí para a gente de forma bem objetiva também o seu projeto e como que eu posso te ajudar. Boa noite, Namastê, para mim é uma grande oportunidade aqui, eu entrei na turma do Ser Livre pela Hotmart em junho, aí eu comecei a assistir o curso e em julho a minha mãe se apresentou com Alzheimer e eu tive que dar uma volta de mil e sessenta, nem é trezentos e sessenta na minha vida, parei com tudo, né, e agora em janeiro me estabilizei e estou voltando aqui. Então, eu estou bem perdida a cair aqui porque apareceu o e-mail e era para ser, Namastê, graças a Deus. Eu sou arte educadora há 26 anos, eu sou apaixonada por arte e educação, eu sei que eu transformo a vida dos meus adolescentes, que é o público que eu amo de paixão, através da arte dentro da escola, só que eu não acredito mais na escola como ela está, faz muitos anos que eu não acredito no sistema escolar institucionalizado como ele funciona, então eu sou um vírus que vai todo o tempo quebrando as barreiras dentro das escolas, eu trabalho em escolas particulares com arte e educação e o meu sonho sempre foi transformar a vida das pessoas através da arte e educação, porque a gente não vive sem arte, nada que a gente faz na vida é sem arte, tá? Então, a arte, ela está nos gestos que a gente faz, no cenário, na roupa, na maquiagem, ela está em tudo, né? A gente respira a arte o tempo todo e é isso que eu faço meus alunos perceberem, né? E eu tenho mais audiência e atenção na escola que o professor de matemática dentro das aulas de arte, porque elas são, ela tem uma perspectiva cósmica, assim, de aprendizagem, porque eu não pego a arte como um elemento único, né? De conhecimento, mas ela se apresenta em tudo. Bom, aí o que eu pensei? Na minha realidade aqui, eu moro em Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai. Na minha realidade, do Estado, eu já trabalhei na Coordenadoria Regional de Educação, tá? A maioria das aulas de arte não são dadas por professores formados em arte. A formação em arte é muito difícil, tá? Principalmente nas cidades do interior. Então, é difícil as pessoas acharem que podem viver de arte. Bom, e como eu quero quebrar as barreiras, não quero mais estar dentro da escola, não há tudo dito mais na escola. Eu criei a minha própria escola de artes, né? Que eu tenho ela presencial, assim, até por causa da pandemia parou, mas agora estou recomeçando. Mas eu queria entrar para o mundo digital para fazer outras coisas e tudo mais, aí eu fiz uma caralhada de curso, tá? Nada me satisfez, mas o teu discurso realmente me conquistou, tá? A tua promessa me acertou no coração, digamos assim. Tá? E aí eu comecei achando bárbara aquilo e que eu aplicava nos meus alunos em aula, era uma coisa que eu já estava assim dentro. E aí eu fui indo, né? E aí o que eu fiz? Eu tenho um e-book pronto, tá? Sobre desenvolvimento artístico infantil, tá? Eu coloquei todo o conhecimento que eu tenho sobre como desenvolver uma criança e como ela se desenvolve artisticamente em um e-book. Coloquei na Hotmart. Tá? Transformei esse e-book num curso. Coloquei na Hotmart. Tá? Promovi um evento na Hotmart para o Enem baseado em arte, porque cai arte no Enem. Então, eu tenho assim um monte de produto para comprar o que? Tá? Esses são três, assim, que eu posso te dizer. Mas a minha vontade era de dar mentoria para esse professor que trabalha com arte, que não está na... não tem formação e estraga a arte dentro da escola, porque aí todo mundo acha que arte é submatéria, tá? E eu queria fazer palestras em escolas, eu queria fazer palestra online, palestra ao vivo, eu queria viajar muito, eu queria fazer mentoria com esses professores e até com arte educadores que estão desatualizados. Certo? Esse é o meu sonho, que não é pequeno, é grande, tá cheio aí, né? Uma rede, uma rama, sei lá o que que ele é. Mas ele é isso aí, tá? E, bom, o que que acontece? Tudo que eu fiz, nada vendeu. Tá? Meu problema é vender. Certo? Fiz vários cursos, tentei, tentei a fórmula de lançamento, não aquela do Eric, uma do outro cara aí, tinha que ter um blog, tinha que botar o... Mas eu não entendo nada de tráfico, tinha que colocar, não é o Pix, é o Pixel. E aí as pessoas iam achar, não sei o que, não funcionou nada, tá? Fiz aquela fórmula, fiz aquele lançamento de três lives e depois vender, aí não sei vender, não me animo a dizer aqui na cara quanto é que vale meu trabalho, tá? Tenho medo de dizer o meu valor. E, bom, pra encurtar a história, assim, ó, tô com dificuldade de estratégia pra vender as coisas. Meus preços são baratos porque são professores que eu quero vender, eu só não dou de graça porque eu preciso de dinheiro, porque eu acho que as pessoas tinham que entender de arte no mundo, né? Então, assim, são preços bem baixos, o meu e-book é imenso. Ah, eu fiz uma apostila sobre cores na história da arte, porque eu tinha aprendido a história da arte através das cores, o significado das cores, fiz um alfabeto das cores para as proteções de séries iniciais, tudo isso é produto, tá? Tá na Hotmart lá e eu não vendo nada. E aí, seu desafio agora é aprender a vender. É. Sabe, assim, ó, eu não sei se tem alguma estratégia, então, o nome, né, me chama a atenção e o ser livre, porque eu acho que tem um jeito de eu vender isso, entendeu? Onde é que eu tô errando? Esse é o meu maior favor. eu acho agora ouvir de falar que é porque eu não sei tráfego, não sei nada de tráfego. Eu acho que eu não sei mandar os anúncios, eu investi em anúncios, tá? Vamos falar sobre isso daí, vamos falar sobre isso daí, porque já vou te dizer dois possíveis erros, tá? Não erros, vamos lá. Eu acho que você tá utilizando uma famosa estratégia hoje que muitas pessoas usam e acabam se frustrando, que é a estratégia do marketing de esperança, que vai lá, cria um produto incrível, bota na Hotmart, cria e-book, cria curso, cria mentoria, cria, cria, no final você é um artista, uma grande criadora, senta e espera que venda. E aí é o marketing de esperança, fica lá, tomara que venda hoje, tomara que venda hoje, tomara que venda hoje e não vende, porque não vai vender, porque você não está fazendo estratégias de venda. Você tentou, né? Um tráfego, a fórmula de um fulano, tal, que era complicado, tal, então você abandona tudo isso que é complicado, que é complexo, e você já tentou e não funcionou, e agora você tem que tentar coisas diferentes, mas você tem que vender. E agora vamos falar um pouquinho da venda, porque você é apaixonada pelo que você faz, você tem um projeto lindo, tem um propósito lindo, existe uma força muito forte de servir por detrás, tem um propósito muito claro, então você já tem todos os ingredientes que ele precisa para vender, mas muito provavelmente tem algumas travas emocionais, tem uma relação com a palavrinha venda, aí que você precisa fazer as pazes e resolver e botar um pouco mais de luz nessas sombras, porque 90% das pessoas que estão conversando na internet têm esses mesmos problemas e essas travas, porque consideram venda algo quase impuro, venda é algo que te deixa desconfortável, você chegar e falar um preço por arte, arte, todos deveriam ter acesso à arte, arte é a coisa mais linda do mundo, todo mundo deveria ter oportunidade de entender isso e como é que eu posso cobrar por isso, não, eu tenho que cobrar o mínimo possível só para pagar minhas contas, mas eu não consigo e aí fica numa trava puramente emocional, mas uma vez que você entender de verdade que você não está vendendo, empurrando nada para ninguém, obrigando, você está servindo as pessoas e para você servir mais pessoas com a sua arte, você precisa criar um modelo que seja sustentável e que você é totalmente legítima e merece ser paga pelo que você acumulou de habilidades, de experiência, de expertise e de transformação que você gera na vida desses adolescentes e possivelmente na vida desses professores também, que você vai ajudá-los a se tornarem melhores educadores e dessa forma como a corrente do bem, você vai conseguir impactar ainda mais pessoas impactando esses educadores. Então, você é digna de receber por isso e receber muito e não receber o mínimo, mas receber o que você merece. Então, tem que ter um trabalho interno para você fazer as pazes, entender quais são as crenças que estão te limitando, te impedindo de ficar mais à vontade com o ato de vender e começar a vender da maneira mais simplificada possível e aí, reassiste tudo que a gente falou aqui. Não sei que horas você entrou, mas todas as conversas que a gente teve funcionam para você, que são técnicas mais simples para você começar a vender para a sua rede de contatos, seja através do WhatsApp, se você já tem um Instagram e fala sobre artes no Instagram, você também pode usar o Instagram para postar conteúdo apenas de forma a chamar pessoas para o seu direct para você oferecer uma sessão gratuita, experimental, artística, para a pessoa entender como é que a arte pode mudar a vida dela. Eu tenho o Insta, eu tentei vender, eu tentei, eu não sei se é a minha, meu copyright, que não é bom, mas eu tentei vender pelo WhatsApp, eu fiz grupos, eu não paro de postar minhas coisas, eu fiz o link tri bonitinho, está ali, está com acesso direto, mas eu concordo contigo, eu acho que é, tem essa, só para deixar claro assim, que não é só marketing da esperança, eu estou toda hora pesando com as pessoas com os meus produtos. Sim, mas eu quero saber, quantas pessoas nesse último mês você entrou no Zoom conversando com elas, explicando, mostrando o que você tinha para oferecer? Não, como eu te disse, realmente eu parei com tudo de julho para cá, porque eu tive que reestruturar minha vida em função da minha mãe, mas aí eu fiz uma live para reapresentar o espaço, que eu remodei agora aqui por causa da pandemia, o espaço físico da minha escola de artes, eu fiz uma live só no Instagram, mas dos produtos eu não trabalhei mais, eles estão realmente, de julho para cá eles estão parados, mas desde 2020... Não, em relação a produto, nada disso, os produtos são lindos, eu não tenho dúvida nenhuma, e eu não estou falando de produção de conteúdo, porque você posta direto e tal, e essa é outra ilusão que às vezes a gente cria de que eu estou postando conteúdo todo dia, eu estou trabalhando muito no meu projeto, mas postar conteúdo não é vender, então vou refazer a pergunta, quantas vezes você teve contato no direct no 1 a 1, ou entrou numa videochamada, ou numa ligação, ou pelo WhatsApp no 1 a 1 para vender o seu produto, não é postar, não é fazer live, nada disso. A última vez que eu fiz isso foi em março de 2020. Entendeu? Então por isso que não está rolando venda. Agora, o que eu vou pedir para você focar toda a sua energia nessas próximas semanas, nesses próximos dias? Fazer vendas no 1 a 1, não faz live para tentar convencer um monte de gente. Você vai ter um cuidado artesanal de entrar em contato com pessoas que você acredita que podem ser beneficiadas pela sua solução e você vai gerar o máximo de valor para aquela pessoa naquele momento e chamá-la para uma demonstração ao vivo no Zoom. Eu estou oferecendo aqui essa semana cinco sessões experimentais gratuitas artísticas para entender como que a arte pode te ajudar a conquistar tal coisa. e aí você tem que ter esse tal coisa bem claro. Quanto mais específico e tangível for, melhor. E você vai, no final de cada postagem sua que você fizer no Instagram, falar, e a arte pode te ajudar dessa forma. Se você quiser uma sessão experimental gratuita de 30 minutos, uma hora, o que for, me manda o direct. Você está proibido de postar qualquer coisa que no final não tenha essa chamada para ação. se não conseguir falar, não posta, não gasta sua energia, mas falar, pô, essa postagem aqui eu consigo fazer essa chamada no final. Aí você posta, tá? Você só pode postar dessa forma, beleza? Outra coisa, você vai abrir seu WhatsApp depois desse call que a gente vai finalizar agora, você vai ver 20 nomes de professores, de educadores, de arte e tal, que você acredita que possa ajudar com a sua mentoria, com a sua solução. e aí você vai mandar uma mensagenzinha para cada um deles, explicando mais ou menos que você está oferecendo também uma sessão experimental gratuita, porque você viu que dentro da sua experiência que estava tendo tal problema com muitos professores, muitos professores entraram em contato contigo pedindo ajuda, você está formulando agora uma mentorinha em grupo e tal, e gostaria, pensou nela, acha que vai gerar valor para ela e pensou se gostaria de fazer uma demonstração gratuita de meia hora ou uma hora para explicar mais detalhes e vai mandar mensagem para essa galera. Então, seu foco agora vai ser no um a um, ir conversando, mandando áudio, entrando numa videoconferência, demonstrando e no final falar, isso daqui foi meu presente para você, mas se você quiser aprofundar mais do que a gente viu aqui em uma hora, eu tenho um programa mais completo que custa tanto, está afim de seguir em frente, se você ficar travada de falar o preço ali no final, você fala, vou te mandar todos os detalhes agora pelo WhatsApp e me responde até o final do dia ou até amanhã, 10 horas da manhã, porque tem uma galera que eu estou conversando, então eu só vou fazer isso para os X primeiros, ou, aí você, sempre é ética, e aí você vai e eu te prometo que depois de um mês você fazendo isso todos os dias com algumas pessoas, você já vai realizar suas primeiras vendas, não tem como não realizar, porque você domina muito o que você tem para oferecer e você vai refinando em função de cada conversa dessa, começou a conversa de um jeito que a pessoa não respondeu, troca o jeito que você começou com o próximo, foi, deu certo, chegou, vendeu, repete para o próximo, não deu certo, muda, porque insanidade é aquela famosa frase, é a gente esperar os mesmos resultados, resultado diferente fazendo a mesma coisa, então se desde 2020 você está fazendo o mesmo estilo de venda e não está vendendo, está na hora de mudar radicalmente, e aí testa isso que eu falei, vai seguindo o passo a passo do Ser Livre que vai te dar muitas indicações de como estruturar essa fala no WhatsApp, como que você vai identificar essas pessoas pelo WhatsApp, como que você vai melhorar o seu copywriting, o que é o copywriting? É você explicar de maneira clara, simples o que você tem para oferecer, a pessoa entender, porque as pessoas só compram o que elas entendem, então dá uma olhada lá em como você envelopar isso através de uma frase, de uma promessa clara, simples, e vai testando, vai na ativa, tentando vender, 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 foco que nem a gente deu para o Letícia, agora é o foco total vendas, porque a partir da primeira venda você vai ver, caramba, agora eu estou entendendo que as pessoas pagam por arte também, agora eu estou vendo que isso realmente ajuda professores a se tornarem melhores educadores, você já tem uma série de validações com seus adolescentes, entra em contato com 10 dos seus melhores alunos e pede para eles mandarem um áudio, um vídeo, falando como que foi transformador para ele, ter passado pelas suas aulas, começa a ter material de outras pessoas falando bem de você, você posta isso também, um videozinho do seu aluno, falando, pô, foi a melhor aula, tá, e no final você bota, se você também está afim de aprender, manda mensagem no direct para mim, você agora só vai falar com as pessoas por direct, porque lá você vai ter uma humanização maior, maior, uma maior oportunidade para entender quais são as objeções, as dores que a galera está vivenciando para você ir melhorando esse funil de vendas, mas foca no ciclo 1 dos nomes, lá no Ser Livre, vê quantas vezes precisar as aulas ali, faça os exercícios para te ajudar a organizar bem as ideias e vai para a venda porque você tem um produto lindo, eu concordo com você que tudo é arte, as pessoas precisam de mais arte, as pessoas precisam entender mais sobre arte, precisam abraçar mais a arte, trazer mais arte para a vida delas, porque está faltando mesmo, a gente está passando muito tempo vendo gatinho e bobagem no Instagram e deixando de trazer arte para a vida, então, é um caminho que vai facilitar a sua vida, tá bom? Gratidão, obrigada, estou tentando ler aqui, prestar atenção no Ian, o que vocês estão me dizendo, agora eu vou dar uma olhada ali no chat, muito obrigada, gente, tá? Valeu. E atualiza a gente aí do sucesso, tá? Porque eu não tenho dúvida nenhuma que vai ter muito sucesso. Tá, vou deixar o meu Insta aí nos comentários também, ali, tá? Deixa, deixa eu ir isso que se alguém se identificou também e precisar de ajuda aí com a arte, manda uma mensagem para a Janéia que ela vai conseguir orientá-la aí melhor, tá bom? Então, galerita, passamos aqui 11 minutinhos, Cadu, meu rei, vou deixar para a próxima oportunidade aí, tá? A gente já respondia ali um pouquinho, mas só para ser justa aí com a galera com o tempo, mas teremos muitas novas oportunidades. Galera, quero agradecer a presença de todos, né? Parabéns aí pelo projeto que todo mundo está tocando, são projetos, todos vocês trazendo aqui muito propósito, muito difícil ver alguém falar, ah, eu quero, me fala aí a técnica para ganhar muito dinheiro, quero ganhar muito dinheiro muito rápido e tal, não rola isso, né? Nossa tribo, a gente tem aqui uma visão muito linda de fazer o bem, né? De ser fator de soma na vida de outras pessoas, então a internet, esses projetos, esses negócios online minimalistas são uma forma da gente fomentar, capitalizar isso e não precisa ser difícil, não precisa ser doloroso, não precisa ser aprisionante, né? A gente está trabalhando aqui para ter mais liberdade, né? Então sempre lembrar disso, lembrar dos nossos valores, lembrar do porquê da gente está fazendo isso, do porquem a gente está fazendo isso, também é importante nos momentos de dúvida, de obstáculo, vão ter, sem dúvida nenhuma, a gente sempre vai ter muito obstáculo pela frente, mas quanto mais clareza do porquê da gente está fazendo o que a gente faz, mais força a gente vai ter e firmeza para seguir em frente nesses momentos aí de dúvida, tá? Então conta comigo, conta com toda essa tribo linda aqui, conta com a Lu, pé amigo, aí para tirar qualquer dúvida ao longo da jornada, e espero que a gente conquiste juntos aí todos esses projetos, tá? Se vocês precisarem de ajudas individuais, né? Como eu não divulgo muito isso, mas aqui como a gente está num grupo mais seguro, eu posso falar para vocês, mas eu faço pontualmente mentorias individuais, que aí é 100% personalizado, então se vocês precisarem, é óbvio, tem um investimento extra, vocês me mandam uma mensagem no direct, que aí eu respondo todo mundo, a gente pode, eu só atendo duas pessoas por semana, então a agenda fica um pouquinho lotada, mas a gente sempre, eu sempre abro espaço, principalmente para quem é do ser livre e da tribo, né? Eu valorizo muito essa nossa jornada aqui juntos. Semana que vem também vai ter um workshop onde eu vou revelar uma ferramenta inédita, que é uma ferramenta que eu desenvolvi aí ao longo desses últimos anos para facilitar ainda mais a galera que está travada aí na primeira venda, então vai ser um canvas que eu depois vou pedir a ajuda de vocês para dar o melhor nome para esse canvas, né? Que é, estou chamando de Minimal Canvas ou Simple Canvas, estou vendo aí, mas é basicamente para ajudar a galera a fazer a primeira venda. Então tudo que vocês precisam já está no ser livre, tá? Então não se preocupe que você já tem acesso a tudo, mas essa ferramenta aí vai ser uma ferramenta inédita que eu vou trazer no workshop de 3 horas que vai custar 29 reais só para você se comprometer em aparecer ao vivo, tá? Porque muitas pessoas nesses eventos aí acabam, né? Falando, ah, não vou fazer, vou fazer e tal. Então vai ter essa taxa, mas se no final você achar que não valia a pena ou não gostou, só pedir o reembolso e a gente vai devolver na hora também, tá? Então vai rolar na quinta-feira, depois eu vou passar o... Vocês vão ver aí, eu vou começar a comunicar nas redes sociais, mas quem quiser também o link me manda um direct. Aliás, deixa eu catar aqui o link, já boto para vocês, vocês podem dar uma olhada. Vou botar aqui, ó, esse primeira venda aí vai ser essa ferramenta aqui que eu vou mostrar para vocês, ó, esse Canva, aqui proposta, produto, vendas, então vai ser, esse Canva, vai ser bem legal. Aqui nesse vídeo eu explico um pouquinho melhor como vai funcionar, tá? Então, não, obrigado, mas para quem quiser entender um pouquinho melhor vai ser uma oportunidade legal aí para a gente passar ainda mais tempo e ser um extra aí no que a gente já vem abordando nos programas, tá bom? quinta-feira que vem sete horas da noite, tá? That's it, meu Instagram todo mundo conhece, Yantebos, né? Para quem quiser mais informações aí também, é só mandar um direct lá que eu vou respondendo aí ao longo do dia, tá bom? Cadu falou que é mandar uma mensagem final, é isso? Isso, vai lá, Guilherme. a mensagem final é que eu te amo, Yann, de verdade, eu não só gosto de você, a minha vida se resume em antes de Yann e depois de Yann, confie nesse cara. Se a gente tivesse conhecido no Tinder aí pela Poliana, de repente a gente estava até junto, né? Pois é, pois é, pois é, é isso, gente, é adorável estar aqui e o que a minha vida vai ser daqui para frente já está sendo é por causa desse bagulho aí, eu tirei a barba e a... Eu nem tinha reconhecido no início, eu falei, caramba, eu continuo sendo sub-stipro, mesmo sem barba, viu? Te amo! Valeu, estamos juntos. E, ó, galera, vamos botar o pezão para o alto aí, nossa foto oficial, na verdade, fazer um videozinho hoje, né? Então, a gente sempre faz aqui no final dos nossos encontros, né? Então, a galera pede descalço na veia aí mesmo, quem puder, abrir câmera aí, todo mundo, o pezão para o alto ou faz um sorrisão bonito, e, ó, pode todo mundo abrir câmera aí, abrir o som e falar aí, galera, pede descalço, coisa linda, ó, mais uma mentoria da galera do Ser Lido em peso aqui, os pés descalços, estamos juntos, meu povo, vamos que vamos e até a próxima aí, hein? Coisa linda! galera! Muito bom! Olá, 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 Obrigado.